E aí, Saviola das Pelotas, salve. De onde vem esses doentes? Não sei, pô, de sanatório. E aí, Saviola das Pelotas, salve. E aí, Saviola das Pelotas, salve. Anêmico. Gordo, gordão. Anêmico, obeso. Nossa, o BHZ mandou... 10 mil disso daí, cara. Um notebook. Acabou tudo aqui, mano. Nem fuder. Ô, mano, você é carente, velho. Ô. Não peguei ele não, mano. Peguei 90 balas, o cara pegou aqui. Tem bala pra ele. Caralho, é verdade, mano. Tem uma corredora, mano? Poxa. Mas tu não fala, velho. Parece que não tem boca, velho. Acho que nem pensou. Será que não é esse caritinho pequeno da frente? Por isso não. Deixa eu ver. Eu roubei lá na... Mentira, não. O VHZ. A 15 minutos atrás. Tô a 15 minutos falando do meu multado. Que pariu. Eu peguei com a manga, eu tô dando calma. Ah, eu vou saber... Se eu multado. Não, cara, a culpa não foi do... A culpa foi do VHZ doente. Um kit? Já relou lá já. Roubei de novo. Vou pegar um kit. O cara é avançando, o cara é avançando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem cara de duplex, triplex comigo aqui. Tô... antigo. Como é que eu... Como é que eu... Ai, dá, Chico. Acabou? Acabou. Coitado. Coitado, velho. Ele ficou atriz, Chico. Não sei de nada, irmão. Sério? Os caras lançaram com... 4 negros, provavelmente. Não sei que não virei os negros. Tá no vermelho. Chegaram por fora. Ai, gente. O que eu acho? Não, parei os testes lá, velho. Foram quase claras aqui. Esses testes lá. Vocês tem ba... Vocês tem... Eu acho. Não. Kit ali não tinha. Eu quero kit. Não, bala não quero não, irmão. Pode ficar. Tô com seis quiensos não. Se eu perdi que for outro, hein. Eu... Eu vou gordinhar aí, rapaz. Tô vendo bala fácil, cara! O NB do Jornal da direita Cara, não pode ver um lá aberto Acho que pulou em cima, Frag Tá em cima Entrou no quarto Saiu Por fora Falta um Lixo Eu já sei isso, mano Qual foi, velho? Que o cara custe é o bom Já tô na bad, mano Tá duro aqui, velho Tá duro, eu ouvi alguma coisa Foi tudo gelou? É, acho que eu ouvi um birinho com alguma coisa assim É, tá aqui dentro desse quarto Tá duro aqui Maluco, velho Vai jogar stream agora, vai, velho Deixa de drama Vem, barco Tá muito longe, né, velho Se eu te relar Se eu te relar e tu usar três bandages Acho que vai Caralho Tá pulando agora Tá parado O loot tá bom Vai usando as três bandages correndo, velho Boa sorte aí na jornada Boa sorte aí, velho Não tem porra nenhuma Fiquei trancado pelo lado de fora de casa Pera aí Dentro da casa Chaves Dentro da casa, hein Tem um fora ou um dentro, eu acho Fodeu o gás aí, vamos ter que ir Tem que lutear ele, velho É Eu morri Ah, fodeu, velho A nossa esperança é matar eles, velho Tu morreu, Spar Matei, matei Pega kit Pega kit Lutei da fora Tem um cara fora Loot de fora Pega, pega, pega Aqui tem, aqui tem Deu? Usa bandages Aqui tem também, mano Não deu tanto usar bandages Será que dá pra usar kit direto? Não, não, não Usa bandages pra garantir, velho Quantos kits tu tem? Dois Daí do loot Tá Peguei o bico Ah, dos brilhos aqui não tem nenhum Tá Estudar o fundo Caralho, loot, cara Eu nunca passei tanta fome nesse mapa, velho Vambora, vambora Pega a maguinha Eu vou usar o outro aqui Salve por um milagre Porque tu caiu dentro da água, tá ligado? Muito boa Que rotacionou A melhor mutação que eu já vi Caralho, tá bom? Caralho, tá bom? Que quick que eu dei, velho Vai tomando Boa Valeu pelo follow trollace Bem-vindo trollace Trollace, né? Trollace Tá morto Tá morto já, velho Tem um ali Acho que é só esse cara que sobra Ah, não gosto de ficar em casinha assim não, velho Mas a gente tá com muita A gente tá passando muita Foda Tô pegando a sacola, velho Fodendo Fala pra ele dar cara pra mim Nossa, tô meio idiota Por que eu errei isso, cara? E tem mais cara vindo pra cá No meio da pedra Eles vão ter que sair Ele vai ter que sair Vai Eu vou? Eu vou, caralho Finalizou Ai, velho Não, vai, corre Não dá pra salvar agora Não dá pra salvar, só vai Não dá Não dá Não dá porra Agora dá Isso aqui vai pro YouTube Gostei de ti Eu vou correr sem arma na mão, velho Deixa eu pular a janela primeiro Deixa eu pular, deixa eu pular Deixa eu pular, deixa eu pular Sai, 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 sai Dá pra ricar, será? Ai Não, se encostar morreu Morrei Deu tempo, deu tempo Ai, deu Deu, 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 deu Lá em cima da montanha, frog Viva, viva, viva Viva, viva, viva Não tem cura, não tem... Na real tem... Nossa, cara 4x1, velho Não, não, não É, é, é 4x1, acho Ah, vou ruxar então Vamos lá, frog Fala o nome Eu derrubado É só ruxar, não derrubado Ah, só que eu to miado pra caralho Safe tá pra você, eu acho Safe tá pra você, eu acho Tá vindo lá mesmo Viu, tu vai tá na pedra Vai pro YouTube essa partida, porra Caralho, que milagre aconteceu nessa partida, moleque Caralho, deixa o like nessa partidinha, velho Tá maluco, velho Na moral, nossa, vou até dar uma mamada aqui Tá maluco Que que aconteceu, velho O início dessa partida Caralho Sem cura o jogo inteiro, velho Tchau Tchau